Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai continuar as nossas aulas de Ruby, continuando o assunto de metaprogramação e hoje a gente vai falar sobre métodos e classes dinâmicas, tá legal? Pessoal, hoje pra mim é um dia bem legal porque eu já acordei bem cedo hoje, já dei aula particular bem cedo, às 5 horas da manhã, pra um rapaz que tá lá em Londres, ele tá muito feliz com a aula e eu fiquei muito feliz também de ter dado a aula pra ele, é o Luiz. Então Luiz, muito bom, tô gostando muito de dar aula pra você, então deixa esse recado aqui pra você e pra todos os alunos aí, tá legal? Bom gente, então a gente vai começar aí a nossa aula falando sobre metaprograma e eu vou falar sobre alguns conceitos que eu já falei pra vocês e outros novos aqui, tá legal? Então beleza, vamos lá, bora começar a aula. Legal pessoal, algumas coisas que eu já falei pra vocês aqui então nas aulas anteriores de metaprogramação é o que? Eu falei pra vocês da palavrinha eval, ok? Que o eval basicamente a gente consegue colocar entre string um trecho de código que a gente quer, por exemplo, a igual a 1 e aí quando a gente dá um eval disso, ok? eval, peraí, eval disso daqui, a gente executa essa ação, ou seja, ele cria a variável a e atribui o valor 1, ok? Então isso daqui a gente já viu lá. A gente já viu também um outro chamado define method, ok? Que a gente pode definir todos os nossos métodos também por eval, tá legal? Só que não é muito legal isso daí porque o código fica um pouco sujo, então deixa o eval pra utilizar só em casos que você realmente vai precisar do eval, como eu vou mostrar na aula de hoje, ok? E quando você quiser criar algum método em tempo de execução, né? Ou seja, em runtime, ok? Runtime. Você pode utilizar então o define method para criar métodos na instância da sua classe, ok? Beleza, então a gente também já viu isso daqui nas aulas anteriores. Eu já falei pra vocês também, mencionei que tudo no Ruby é um objeto, ok? E por tudo ser um objeto, também todos os objetos, eles são declarados com a primeira letra maiúscula, né? No padrão lá, Pascal Case, ok? Beleza. Então se ele é criado lá no Pascal Case e todo o objeto é uma constante, então se eu quiser buscar um objeto através de uma string, eu posso utilizar um comandinho chamado object, ok? Ponto, constance get, ok? Constance get. Quando eu faço isso daqui, gente, eu tenho condições de passar uma string de um objeto, por exemplo, Danilo, ok? E ele vai retornar pra mim essa string convertida em um objeto e aí eu posso utilizar. Por exemplo, se eu tivesse lá uma string dinâmica, eu tenho um dado que veio do meu banco de dados que tem que usar ali uma classe que eu já defini, ok? Então eu fiz um projeto lá, um CMS e eu posso utilizar classes do sistema nesse CMS. Eu posso utilizar então o constance get pra buscar o nome dessa classe dinamicamente, converter ela e executar uma ação aí utilizando o objeto chamado send, ok? Isso é outra coisa que vocês vão ver hoje também, que é, por exemplo, quando você tem um objeto e você não sabe o nome da propriedade ou o nome do método dele e você quer passar por string, por algum parâmetro que você passou pra sua função, você pode utilizar o send, que ele pega o send e tenta, ele faz um try lá no seu objeto pra tentar executar aquela ação ou aquela propriedade, tá legal? Beleza, então essas são coisas novas que eu vou falar pra vocês. Tá, uma coisa, a nossa missão dessa aula de hoje é definir classe dinamicamente e definir métodos dinamicamente, ok? Então o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu quero criar ali uma classe que tem, eu quero criar três classes de forma dinâmica. Eu tenho só algumas ideias aqui e quero explorar isso através de classes, ok? Então eu tenho uma ideia, por exemplo, de produto, tenho uma ideia de cliente, tenho uma ideia de fornecedor e tenho uma ideia de pedido, ok? Então, quatro classes que eu tenho aí de ideias. Só que eu não sei os métodos que eu vou ter lá dentro, eu só preciso dessas classes, ok? Só que eu tenho isso num array, por exemplo, eu posso guardar isso em string num array. Eu vou lá num array aqui assim e coloco lá todos esses itens aqui. Um item, vírgula outro item, vírgula outro item, vírgula outro item, ok? Ou seja, essas quatro tabelas aqui que eu queria dinamicamente. Quando eu faço isso, eu posso fazer o seguinte então, dar um it nesse meu array e falar para o meu sistema assim, Rubi, eu não sei o que eu vou colocar ainda dentro dessas classes aqui, mas cria dinamicamente para mim essas classes que eu vou utilizar as depois, ok? Então o que o Rubi consegue fazer para você? Sem você, programador, ter que ir lá e colocar class, o nome da classe, do, end, etc. O que você faz? Você fala para o Rubi, olha Rubi, eu tenho essas strings aqui que são ideias que eu quero, guarda ela aí para mim e depois cria para mim esse método aí, essa classe dinamicamente para mim, ok? Ele tem então o poder de fazer isso para você, de guardar essas strings, converter isso em classes criadas, ok? E é isso que a gente vai ver hoje como criar essas classes dinâmicas, ok? Uma vez que você criou essas classes dinâmicas, vai surgir para você a necessidade lá mais tarde quando o seu cliente falar para você, em criar esses outros atributos, ou seja, essas outras colunas das suas tabelas, ok? E aí se você precisar criar então, por exemplo, nome, telefone, CPF para cliente, nome, telefone para fornecedor, agora você já sabe quais as definições daquelas classes que você mandou o Rubi criar para você, ok? E aí o que você faz? Você cria os métodos ou atributos de forma dinâmica, ok? E aí o que você fala para ele? Rubi, aquelas classes que você criou para mim lá que eu te mandei no Array, cria para essas classes esses dados aqui, que são esses outros Arrays que você vai criar métodos e você vai criar atributos para mim de forma dinâmica, ok? Fazendo com que ele sozinho consiga pegar esse negócio e criar para você, ok? Beleza. Pareceu uma ladainha inteira isso que eu estou falando, mas isso é bem real, tá legal? Se você está trabalhando ali com C Sharp, ok? Sem utilizar ORM nem nada, ok? Você está trabalhando com C Sharp limpo, fazendo uma aplicação em três camadas. Normalmente como que acontece quando você está em uma empresa fazendo uma aplicação? Chega uma necessidade sua do seu cliente e aí essa necessidade passa lá para a equipe de DBA. O Fernando do Tônio, sou programador ali, é um DBA porque ele cria os dados na linguagem do banco de dados, ok? E aí o que acontece? Ele cria lá uma tabela, por exemplo, de produto e essa tabela de produto tem a coluna ID e tem a coluna descrição, ok? À medida que o seu cliente for adicionando os dados, ele vai adicionando aqui os dados nessa tabela de produto, ok? Até aí tudo bem? Aqui um banco de dados normal, beleza? Feito isso, ele cria lá uma outra tabela chamada clientes onde tem nome e telefone. Aí eu tenho vários registros também para clientes. Fornecedor, nome e telefone, vários registros para fornecedor e pedido, nome e adido cliente, vários itens dentro dessa tabela de pedidos, ok? Então acompanha aqui comigo esse pensamento, ok? Se eu estivesse fazendo o meu programa em C Sharp ou em Java, o que poderia acontecer? Ou em Ruby mesmo, sem conhecer metaprogramação, tá? Então vamos botar aqui, se eu estivesse fazendo em Ruby sem conhecer metaprogramação, o que eu ia ter que fazer? Um objeto, ok? Ia ter que trabalhar em orientação objeto e eu vou ter que definir todas essas tabelas aqui pelo meu objeto, ok? Então eu ia ter que criar um objeto produto, eu ia ter que criar um objeto cliente, eu ia ter que criar um objeto fornecedor e ia ter que criar um objeto pedido, ok? Desse meu objeto produto aqui, eu ia ter que criar dois atributos, o atributo ID e o atributo descrição. Desse outro mais dois, desse outro mais dois, desse outro mais dois, ok? Então eu estou definindo o meu objeto, eu fazendo, ok? Beleza. Feito isso, eu tenho todo o meu negócio prontinho, que está todos os meus atributos, aí eu só preciso definir as ações. Aí eu vou definir ação igual, né? Tipo gravar que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui. Ah, se o gravar eu tenho em todos, então eu crio uma classe base lá na orientação objeto e herdo dessa classe com o método salvar, que salva em diferentes lugares, né? Que eu já mostrei para vocês também nas aulas anteriores, que dá para você fazer isso com orientação objeto, utilizando herança, ok? Você teve que fazer isso tudo manualmente, tá legal? Usando o metaprograma, metaprogramação, né? Ela vai fazer isso para você, ok? Toda essa ladainha que você teve que fazer com orientação objetos, metaprogramação vai fazer para você. De uma forma muito simples. O que ela vai fazer? Ela vai ler a sua classe. Ela pegou lá o dado que está lá no banco de dados, ela sabe que tem o nome da tabela no banco de dados. Aí ela sabe que tem o ID e o atributo no banco de dados. E ela sabe que tem a ação, salvar, excluir e buscar, que precisa para interagir com o banco de dados. Então, dinamicamente, você desenvolve, ok? Um módulo que cria classes e métodos dinâmicos, ok? Quando você faz isso, o seu método dinâmico vai lá no banco de dados e faz um crawler lá no banco de dados, criando essa classe, mais essa classe, mais essa classe, mais essa classe, tudo dinamicamente para você. Ou seja, aquele trabalho que você teve de ficar ali dias, junto com o DBA, definindo classe e atributo, classe e atributo, classe e atributo, classe e atributo, se você tem um arquiteto ou um desenvolvedor especialista, ou se você é um desenvolvedor especialista que sabe metaprogramação, sabe o que vai acontecer, você vai criar um módulo e esse módulo vai fazer o crawler do seu banco de dados que já vai devolver para vocês os objetos tudo pronto, ok? Essa é uma das magias do Active Record. E é por isso que eu fico muito feliz quando eu utilizo o Ruby, porque todo aquele trabalho que eu tenho de definir classe e propriedade e tal, classe e propriedade e tal, eu não tenho, porque eu utilizo um objeto chamado Active Record, que é um ORM, Object Relation Map, e o Active Record, ele consegue fazer essa magia de saber qual que é a sua propriedade, sem que você defina nada através da metaprogramação, tá legal? Então gente, hoje a gente vai ver como criar classes dinâmicas, como criar métodos dinâmicos para vocês começarem a entender um pouco do que o ORM Active Record consegue fazer por você, ok? Então tá legal pessoal, agora a gente vai lá para o computador para ver os exemplos disso, e aí vocês prestem muita atenção, porque o assunto hoje é difícil, tá legal? Então vejam várias vezes e tirem dúvidas em aulas particulares, tá legal? Vejo vocês lá no computador. Muito bom pessoal, de volta aqui no computador. Então agora chegou a hora da aula prática, tão esperada a aula prática aí que a gente vai criar então as partes lá de classes dinâmicas e métodos dinâmicos e vai ficar cada vez mais interessante. Pessoal, façam como o Luiz lá de Londres, ok? Marquem a aula particular para que eu possa ajudar vocês e para que vocês possam entender toda essa pernafelhada aqui que eu estou falando, tá legal? Então marque a aula particular, que aí você vai conseguir entender melhor, você vai conseguir seguir para o próximo passo. E se você é um cara que é bem autodidata, está aprendendo tudo e não está precisando de ajuda, ótimo também, eu vou ficar muito feliz. Entre em contato comigo porque eu tenho alguns trabalhos para passar para você também e assim você vai conseguir fazer ali e ter os seus ganhos trabalhando com o Ruby, tá legal? E também se eu não conseguir, se eu não tiver projetos, eu posso indicar vocês para algumas empresas que eu conheço também e vocês podem trabalhar diretamente com eles como freelancer ou contratados e assim vai, tá legal? Beleza gente, então indo lá para o terminal, né? Então aqui, eu fiz aqui algumas coisinhas já preparadas para vocês, para a gente começar a mexer então com essas classes e métodos dinâmicos, ok? Beleza, então eu vou abrir aqui o meu Ruby, o meu Sublime, né? Aqui eu estou com os dados que eu já preparei para vocês e aí eu vou separar isso daqui em alguns outros arquivos, tá? Primeiro, como que a gente cria uma classe de forma dinâmica, ok? Então eu vou clicar aqui, vou criar um novo arquivo e vou colocar assim, ó, classe underline dinâmica e aí eu vou salvar ela aqui, classe dinâmica.rb aqui dentro dessa aula e vou colocar só isso aqui, ok? Beleza, agora vamos entender esse classe dinâmica aqui. Nota que aqui na linha 5 eu faço o que, ó, eu estou definindo um valor chamado Danilo, uma string Danilo, só isso, ok? String Danilo. Aí, gente, no Ruby ele tem uma coisa fantástica também, que é o quê? Como eu já mostrei para vocês no tratamento de string do Ruby, eu vou dar aqui um debugger aqui para a gente poder acompanhar aqui juntos, tá? Então eu vou rodar Ruby, é o nome do arquivo, classes dinâmicas, ok? Classe dinâmica, né? Beleza, então aqui, gente, ó, vocês viram que quando eu utilizo uma variável igual a um valor, eu defini aqui uma string, né? Então, ponto class aqui, ó, eu tenho uma string que eu defini com o nome de Danilo, né? Vocês sabem que se eu usar aqui, ó, ponto upcase, que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, vocês vão ver que vocês conseguem colocar essa letra que estava em minúsculo, tudo em maiúsculo. E vocês vão ver também que se vocês colocarem downcase, essa letra que estava em minúsculo, vocês conseguem, opa, downcase, né? Essa letra que estava tudo em maiúsculo, vocês também conseguem deixar ela tudo minúsculo, ok? Também aí, perfeito, funciona bonitinho, né? Tá ótimo. Feito isso, gente, se vocês já sabem que essas duas coisas aqui já é possível, existe um outro comando que eu quero mostrar para vocês, que é o comando chamado capitalize, que é outra coisa que o Ruby dá para você, ok? Então jogando aqui capitalize, olha só o que ele vai fazer, ele vai deixar a primeira maiúscula e o resto minúsculo, ficando ali parecido com uma classe, tá legal? Então olha só, eu quero que ele fique com o nome de uma classe, eu utilizo o capitalize, ele já fica aqui, parecido com uma classe, ok? Então é exatamente isso que eu fiz nessa linha aqui, a minha própria variável, eu peguei ela mesmo e alterei ela utilizando o capitalize, ok? O Ruby também tem um negócio bem interessante, que é o que? Você alterar a referência ou você passar o dado, ok? Isso daqui eu estou fazendo o que? Passando o dado de uma função para cá, simplesmente retornando o dado, ok? Porém existe um negócio no Ruby chamado bang, ok? Lá em funções eu expliquei para vocês algumas coisas, mas eu vou reforçar aqui para vocês. Existem funções que você pode criar colocando ponto de interrogação e existem funções que você pode colocar colocando ponto de exclamação, ok? O ponto de interrogação é para funções de perguntas, ok? Por exemplo, você poderia fazer assim, esse dado aqui é uma string, então você colocaria isso aqui, a variável sss.is underline a, aí aqui o método string, ok? O método não, é a classe string, ok? Quando você faz desse jeito, você tem um método aqui que tem o ponto de interrogação, tá legal? Então você pode definir um método assim também, def danilo, ok? E ponto de interrogação, isso aqui é um método que eu acabei de definir que tem uma assinatura de pergunta, normalmente quando você cria um método assim ou você retorna true ou você retorna false, ok? Agora existe um outro método que é o método com bang, ok? Vocês vão ver no Ruby um pouco mais para frente que vocês vão usar tipo o objeto.save, opa, objeto.save e aí você pode colocar bang, ok? Ou deixa assim que ele retorna true ou false ou você pode colocar o bang, ok? Quando você coloca o bang, você está falando o quê? Que você tem um método que vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Se o dado foi salvo no banco de dados, ok? Por exemplo, se foi salvo lá, ele retorna true. Se não foi salvo, ele retorna um erro. Então, raise, erro ao salvar, ok? Então esse bang aqui, ó, ele executa na hora a alteração para você ou se tiver algum erro, ele dispara o erro, tá? Por que eu dei essa volta aqui também para explicar isso para vocês? Porque tem duas formas da gente utilizar o capitalize. A gente pode utilizar o capitalize desse jeito aqui, ó, classe.capitalize adicionando o valor ou a gente pode utilizar somente classe.capitalize bang, ok? Porque ele vai alterar a referência, tá legal? Beleza, então eu vou rodar aqui para vocês verem, ó. Classe, vou colocar aqui classe, opa, classe, ela está ainda tudo minúscula, ok? Classe.capitalize bang, o que ele fez? Ele alterou a referência, tá legal? Alterando a referência, ele alterou diretamente, tá legal? Então existe essa outra forma de fazer. Mudei aqui para o bang agora aqui para vocês entenderem aqui na aula por que tem esse bang, tá? Beleza. Nessa linha 8 aqui, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo o meu eval, ok? Então eu estou criando dinamicamente uma classe. Eu estou falando aqui, ó, class, o nome que eu passei dinamicamente, lembrando que isso aqui é uma string, quando eu coloco o hash aqui, ó, eu consigo colocar variáveis ou códigos Ruby aqui dentro para concatenar, ok? Então eu estou concatenando aqui a minha variável string que eu já fiz o capitalize e criando uma classe. Então eval, ele vai executar o código para mim e criar essa classe que eu acabei de fazer aqui, ok? Só que essa classe para mim, ela é dinâmica. Então eu só defini a classe dinâmica, eu executei o eval para fazer um código dinâmico, tá legal? Como que eu pego, então, esse dado? Aí eu utilizo o object.getConstante, ok? Não, desculpa, constante get, ok? Por quê? Como eu falei para vocês, todas as classes são constantes, ok? Porque tem a primeira maiúscula, tudo que tiver a primeira maiúscula é constante. Então, object.constante get, o nome da minha classe que eu defini lá. Quando eu fiz isso, eu consegui retornar a minha classe que eu criei dinamicamente, ok? Então eu vou botar aqui, ó, vou ir para o próximo aqui para vocês verem. Então, ó lá, ó, vou dar um eval. Então, esse eval aqui, ó, vou colocar para vocês verem o que que é que está acontecendo nesse código, ó. Está vendo, ó? Classe, o nome da minha classe e end definir. Só que eu não coloquei nada lá dentro, eu só criei uma classe vazia, ok? Agora eu quero retornar para mim, não a string, mas a classe. Então olha aqui, ó. Aqui nesse caso aqui, essa minha variável, ela é uma string, ok? Então vocês estão vendo aqui, entre aspas aqui, ó. Agora, quando eu utilizo constance get, o que que ele retorna? Um objeto. Nota que agora não tem mais string, ok? Voltou um objeto para mim, tá? Então, ó, no próximo aqui, ó, preenchi essa minha variável agora com objeto. Então essa minha classe aqui, agora se tornou um objeto. E agora se eu der um puts aqui dele, ó, é, esse puts aqui, né, de classe, ele está printando para mim o objeto, ok? Se eu tenho esse objeto, aí eu posso fazer o que que eu já fiz com vocês nas aulas anteriores, eu já defini a minha classe dinamicamente. Então eu posso fazer lá, ó, Danilo, por exemplo, ponto new, que eu acabei de criar uma instância dessa minha classe. Outra coisa, eu posso, por exemplo, definir métodos estáticos. Eu posso utilizar lá o instância eval, underline eval, e aí aqui dentro do meu bloco, definir os métodos que eu quero. É que aqui nesse caso aqui deu erro, mas eu poderia colocar aqui com vocês mais simples, ok? Então, só para relembrar, então, aqui, o que que a gente fez? definiu uma variável, colocou ela como capitalize, criou aqui com eval, e agora a gente conseguiu buscar essa nossa classe que a gente criou dinamicamente, ok? Então, primeiro passo, como criar uma classe dinamicamente. Beleza, segundo passo, como definir métodos dinamicamente, ok? Vocês já viram isso comigo, mas eu vou reforçar aqui com vocês também, tá? Então, vou colocar esse dado aqui, vou colocar aqui, ó, método, então, classe dinâmico, eu vou colocar método dinâmico, ok? E aí, nesse caso do método dinâmico, o que que eu tô fazendo? Criei uma classe aqui, ó, eu estou definindo a classe manualmente, ok? Então, class, teste, e aí aqui eu tô criando um método estático, tá vendo? Então, self, que é a minha própria classe teste, define, então, tô definindo um método que tem aqui, tô definindo um método, né, que tem um parâmetro, e aí, desse parâmetro, eu crio outro método de instância aqui dentro, ok? Então, ó, def, define method, aí aqui dentro, aqui eu faço define method com o nome do método que eu passei nesse meu método estático, criando um método de instância dentro dessa minha classe, ok? Fazendo isso, então, teste.definir, passando o meu método que eu quero criar para instância, ele cria, então, esse método dinamicamente chamado teste, ok? Vou mostrar pra vocês aqui também, debugger, e end, opa, debugger x é igual a zero, pra deixar a última ação aqui, e ele parar no debugger certinho, ok? Então, vou rodar esse outro código, rub, métodos dinâmicos. O debugger aqui, ah, faltou o requer. Vou botar o requer do by bug aqui também. Prontinho. Rodando aqui, então, parou o meu código aqui, eu já defini esse método dinâmico. Nota que aqui, gente, eu não tenho um define método de teste, eu só tenho de definir. Então, eu definir aqui utilizando define método dinâmico, ok? Beleza, então, utilizando esse método dinâmico aqui, ele retorna pra mim o valor que eu coloquei dentro do método, ok? Beleza, eu posso definir outro método dinâmico se eu quiser aqui agora. Então, vou definir outro dinâmico, teste 1, 2, 3, ok? E aí, eu venho aqui e utilizo na nova instância, teste 1, 2, 3, e ele vai funcionar, ok? Então, a gente já viu também isso daqui de como que a gente cria métodos dinâmicos. Beleza. Outro passo, então, se a gente já viu como que cria métodos dinâmicos e como que cria classes dinâmicos, por que que a gente não ajunta as duas coisas, ok? Então, ajuntando as duas coisas, você consegue definir um método e esse método você pode criar a classe dinamicamente, ok? E depois, na realidade, criar várias classes dinamicamente. Lembra que eu falei pra vocês lá na aula prática que eu tava falando assim, ó, imagina que o seu DBA foi e criou todas aquelas tabelas, aí você fez um crawler pra ler todas as tabelas e você precisa só criar as suas classes, mas não vai definir nada ainda. Você só precisa criar as suas classes. Aqui é um exemplo de como fazer isso, ok? Então, eu vou criar um novo arquivo aqui. Então, criando classes dinâmica, ok? Então, aqui, ó, eu estou criando várias classes de uma forma dinâmica. Deixa eu pegar o bybug aqui. Então, classes dinâmica. É assim que eu tô fazendo. definir um método, ok? Esse método recebe um parâmetro chamado classe. Eu utilizo o capitalize nele, ok? Para simplesmente garantir que ele vai estar certinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, um com C maiúsculo, outro com C minúsculo, tá vendo? Ele garantir que vai deixar tudo como constante, ok? Vou usar o eval pra ele criar a minha classe e vou dar um get aqui para retornar essa minha classe, ok? Feito isso, então, o que que acontece? Eu já tenho aqui as minhas classes. Se eu não quisesse retornar, eu simplesmente poderia comentar isso aqui que vai funcionar também. Eu utilizo o capitalize e o eval pra fazer. Como aqui eu não vou utilizar a minha classe, eu nem preciso desse código aqui, ok? Beleza, então, defino e executo, né? Na realidade, arrumo e defino. Arrumo e defino, ok? Então, o que que eu fiz aqui? Um array que eu tenho uma, duas, três classes. E aí eu tô fazendo um it aqui dentro. Desse it eu tô passando a classe que é esse índice aqui, ok? Então, todos esses índices aqui, eu vou chamar o meu método que eu defini aqui em cima, chamado classe, ok? Definir classe. Utilizando isso, ele vai criar o eval de todas essas classes e vai definir todas essas classes pra mim, ok? Dar um debugger aqui pra gente testar isso também. Vou rodar o meu código. Agora é classes, né? Ruby, classes, dinâmica, ok? Então, tá lá, ó, eu defini classe 1, classe 2, classe 3, ok? Nota que aqui eu coloquei com c minúsculo. Então, eu vou colocar aqui, ó, classe 2, ok? Por causa do capitalize, ele arrumou pra gente. Então, ó, ó lá, é uma constante que já existe. Classe 2.new, eu já tenho uma classe que eu posso utilizar. A mesma coisa serve pro 3 e para o 2, ok? Que eu criei dinamicamente. Se eu tentasse fazer isso daqui com classe 4, ele vai dar erro falando que a constante não existe, ok? Que existe classe 3, classe 2, classe 1 e classe, ok? Beleza, então, mais uma coisa aí, mais um conhecimento agregado pra gente, tá? Fechando isso daqui, então, tá. Beleza, se a gente consegue criar classes dinamicamente, se a gente consegue criar métodos dinamicamente, a gente também consegue fazer métodos em lote, ok? Então, é o que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Como definir métodos através de um array, tá legal? Então, ó, eu tenho aqui um outro exemplo, que eu criei uma classe aqui dinamicamente, né? Deixa eu colocar aqui, ó, métodos dinâmicos, ok? Então, aqui eu criei uma classe física, quer dizer, classe estática aqui, não foi dinâmica, ok? E aí, dentro dela, eu estou fazendo o quê? Definindo vários métodos. Lembra que eu passei pra vocês também na aula de funções, que vocês têm como começar aqui, ó, passar aqui, ó, vários atributos, né? Que é o asterisco. Então, quando você coloca asterisco, ele retorna pra você um array, ok? Então, nesse método de definir, eu tenho um array, vou fazer um it, e vou fazer um define method, definindo, então, cada método que está aqui. Então, nesse caso, eu estou passando, ó, um, dois, três parâmetros, que vai cair aqui como um array, eu pego e faço três loopings, definindo cada método, método a método, ok? Feito isso, então, eu tenho aqui, ó, todos os métodos que eu defini aqui, de forma dinâmica. Eu poderia colocar cem métodos aqui, gente, ele iria definir cem métodos. Ah, professor, mas como eu vou utilizar isso daí? Lembra que eu falei pra vocês que vocês precisavam definir a classe, ok? Todas as classes lá do seu banco de dados. Tem lá o DBA, que fez a classe lá dos bancos de dados, e aí você só definiu as classes. Agora você precisa definir todos os atributos, ok? O que você faz? Você define todos os atributos de forma dinâmica. Então, você lê as colunas daquela tabela do banco de dados, e você define todas as colunas dinamicamente, utilizando essa técnica, ok? Então, eu vou dar aqui um debugger, pra vocês verem esse objeto aqui, pra ele criar, então, todos esses métodos, né, de forma dinâmica. Então, eu vou colocar aqui, Ruby, métodos, dinâmica. Aí, o que vai acontecer aqui, ó, ele rodou lá o método 1, 2, 3, peraí, deixa eu colocar aqui um x igual a alguma coisa, pra ele parar no debugger. Beleza, então, tá aí, ó, eu defini uma classe lá em cima, e aí, nessa minha classe, agora eu tô chamando o método estático que eu criei, definir, passando 1, 2, 3 métodos, ok? E aqui, eu quero saber os métodos que eu criei. Então, aqui, eu tô criando uma nova instância, e tô vendo todos os métodos que eu tenho, menos as métodos de sistema, né? Então, ó, vou executar isso daqui, vocês vão ver que eu vou ter os 3 métodos que eu criei dinamicamente, ok? Se eu utilizar, então, aqui, ó, a.metodo1, .metodo1, vai funcionar, ok? Método2, método3, funcionando, método4, como não existe, ele dá erro, ok? Então, se eu utilizar de novo aqui, gente, ó, eu quero definir o método4, então, vem aqui no meu definir, vírgula, método4, ok? Agora, eu defini o método4, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, um, dois, ah, tá, aqui no começo tá errado, deixa eu arrumar isso daqui, pronto, defini, agora eu tenho o método4, agora se eu criar uma nova instância de teste, por exemplo, a é igual a teste, teste.new, criei uma nova instância, agora se eu colocar aqui a methods, vocês vão ver que agora eu também tenho o método4, e agora eu posso utilizar aqui o método4 dinamicamente, método, opa, método4, beleza? beleza? Também, mais um inside aí pra gente. Tirando aqui, agora, se eu posso definir métodos dinâmicos, posso definir classes dinâmicas, ok? Nem lote, com array, e com outro, eu também posso criar um método, pra que eu possa, então, definir tanto o método runtime, quanto a classe runtime, tudo dinamicamente, ok? Então, olha só que interessante, esse trecho desse código aqui, que eu preparei pra vocês, vou copiar aqui, e vou jogar aqui também, então, vou copiar também aqui o debugger, e aí vamos lá, salvar classes, e métodos dinâmicos, ponto rb, ok? Beleza, então mais um arquivo aqui pra gente, então nesse caso, eu estou definindo um método aqui, no meu sistema, onde eu vou receber por parâmetro a classe, ok? E o nome do método, então, cada vez que eu chamar esse método aqui, eu vou pegar a própria classe, ou uma classe nova, e vou criar com o nome do método, aí aqui, o que eu faço, gente, eu verifico, se a classe que eu estou passando, é uma string ou não, lembra que eu falei pra vocês, com o método com ponto de interrogação, então estou utilizando ele aqui agora, a classe que eu passei, nesse parâmetro aqui, ela é uma string? Tá, se ela é uma string, então o que eu vou fazer? Eu vou executar o capitalize, pra que eu possa ter essa minha variável aqui, como constante, ok? Executo o eval aqui, pra que essa minha variável, fire uma constante, ok? Vire uma classe, tá legal? Então, criei uma classe agora nesse eval, nesse outro ponto aqui, eu faço o seguinte, beleza, agora, já que você já criou essa minha classe, que era uma string, já fez o eval dela, agora eu quero o objeto dela, então eu mando retornar o próprio objeto dela, então agora, essa variável que era class, virou um objeto diretamente, ok? Porque eu retornei o objeto, e não é mais uma string, se eu não passei ele como string, eu passei como classe direto, o que vai acontecer? Ele não vai definir isso daqui, e já vai indireto pra cá, tá? Imagina que eu passei ele como string, tá? Então, se eu passei ele como string, eu vim aqui, converti ele pra classe, aí agora, gente, eu posso utilizar o que eu já mostrei pra vocês, nas aulas anteriores, então eu vou criar métodos, pra ele é distância, então o que que eu faço? Class eval, lembrando que o class eval, é como se eu estivesse abrindo a minha classe, definindo os métodos e os atributos lá dentro, tá? Então o que que eu fiz aqui? Utilizando class eval, dentro do bloco da minha classe, que é aqui no do e no end, eu comecei a definir método a método, tá? Então, o nome do método que eu passei por parâmetro, ok? Então, define method, o nome do método, de quem que é? Dessa classe que está aqui, ok? E asterisco parâmetros, que é o que? Eu quero que esse meu método, que eu criei, o cara mande ou não o parâmetro, ok? Fica opcional, então eu coloquei asterisco parâmetros, pra vir qualquer tipo de parâmetro. Aí o que que eu fiz? Aqui dentro, eu coloquei um puts aqui pra executar, o valor dos parâmetros passados é, e aí eu utilizei aqui, o array de parâmetros, ponto join, que é um dos métodos que eu tenho no array, e aí nele eu vou separar, todos os itens que eu passei por parâmetro, por vírgula, ok? Beleza, então ó, já pra gente ver o que que é o join, IRB, vou colocar também aqui um array, ó, 1,3,5,7, ok? Ponto join, eu quero converter isso aqui em string, separado por alguma coisa, ó, separei por vírgula, tá aí, ó, me retornou por vírgula, eu quero separar por traço, ó, separei por traço, ok? Então isso é o join, então nesse caso eu estou fazendo o join aqui, beleza? Ótimo, então definir esse meu método aqui. Depois que eu definir esse método, eu quero definir as minhas classes, com uma classe na realidade, com alguns métodos, então nesse caso o que que eu fiz aqui, ó, eu criei vários métodos, métodos com o mesmo sentido, né, mostrar, exibir, visualizar, ok? Então aqui eu estou fazendo um array, um looping, certo? De, é, métodos, e aí eu pego esse método aqui, que é o meu índice, e mando definir a classe, chamado Danilo2, então nessa minha classe Danilo2, ela vai criar todos esses métodos aqui, dinamicamente. Se não existe uma classe Danilo2, ele já vai criar a classe pra mim, dinamicamente, e já vai criar os métodos pra mim, dinamicamente, ok? Feito isso, gente, olha só que interessante, ó, eu fiz isso daqui, é, esse código aqui pra baixo, que eu posso deixar pra depois, então, debugger, então olha lá, como é que isso daqui vai ficar, vou rodar aqui o Ruby, classes, né, classes, e, métodos dinâmicos. Rodando aqui, ó, olha só que interessante, o meu objeto Danilo, ele tem que ter todos esses métodos aqui, ok? Então, ó, Danilo, ponto, methods, menos, class, ponto, methods. Olha só que interessante aqui, que aconteceu, ah, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, Danilo methods, ponto, ah, faltou uma coisa aqui, é, criar uma instância, ponto new, ok? Beleza, agora, agora, por quê? Porque aqui, ó, eu defini método de, é, utilizando instância eval, né, se eu tô utilizando instância eval, como eu defini método de instância e não de classe, ok? Então, beleza, voltando aqui, ó, Danilo, ponto new, ponto methods, menos class, ponto methods, então, olha só que que eu tenho aqui, ó, mostrar, exibir, visualizar, ok? Ou seja, os três métodos que eu defini aqui, tá legal? Então, se eu utilizar Danilo, 2, ponto, new, que eu tenho que criar instância, né, ponto, mostrar, tá aí, ó, o valor dos parâmetros é vazio, porque eu não passei nenhum parâmetro, agora, se eu passar aqui, ó, Danilo, vírgula 1, ok? Então, o valor é Danilo, vírgula 1, beleza? Então, mais um ponto aqui feito, então, mostrando pra vocês como criar uma classe dinâmica e como criar métodos dinâmicos, ok? Já que você entendeu que eu tenho como criar classe dinâmica e método dinâmico, aqui, a gente, é um outro pedaço de código, só pra utilizar a classe Danilo que eu acabei de definir aqui, tá? Então, eu tô redefinindo esses métodos aqui, é, utilizando a classe Danilo. O que eu posso fazer aqui também, é o seguinte, ó, colocar mostrar 2, exibir 2, visualizar 2, ok? Então, olha só, aqui nesse caso, que é um pouquinho diferente, eu criei esses métodos, agora eu estou criando novos métodos aqui, ok? Ah não, na realidade não, desculpa. Nesse caso aqui, ó, eu estou chamando os métodos, ok? Deixa eu voltar aqui. Nesse caso, ó, eu criei os métodos, e esse caso aqui de baixo, eu estou chamando os métodos. Então, como eu definir a classe Danilo aqui, nessa ocasião, a classe Danilo já existe, ok? Porque eu já defini ela aqui. Se ela já existe dinamicamente, eu posso também chamar os métodos dinamicamente. Para isso, existe a palavrinha send, ok? Com a palavrinha send, eu consigo chamar o nome do método que eu quero, que é esse mostrar, então defini esses métodos, agora eu quero chamar os métodos dinâmicos. Então, eu chamo ele aqui, e vírgula os parâmetros que eu quero mandar, ok? Então, olha só que interessante isso daqui, gente, bem interessante mesmo. Vou botar um debugger aqui, para vocês verem que eu vou chamar os métodos de forma dinâmica, vou colocar o meu código para rodar, rodando, o debugger eu escrevi errado, debugger, parou aqui no debugger, então, o meu método aqui nesse caso, é o primeiro aqui, mostrar, a minha instância Danilo, a minha classe Danilo já existe, ok? Então, Danilo 2, ela já existe. Se eu criar uma nova instância, eu vou ter os meus métodos lá, ao menos, lembra que eu falei, ponto methods, methods, menos, class, ponto methods, ok? Então, eu já tenho os meus métodos aqui, só que, esse método aqui, eu quero executar o dinâmico, que é o que eu tenho aqui nessa minha variável que eu passei dinâmica, então, para isso, eu utilizo o send, ok? Então, utilizando o send aqui, eu posso ou não passar parâmetros, porque o send, ele é um método que ele recebe um parâmetro vírgula argumentos, ok? Na realidade, ele recebe argumentos, e aí, são vários dados que eu posso passar para o send, o primeiro, ele sempre entende como o nome do método, e o segundo, os parâmetros que você quer enviar, ok? Então, nesse caso que eu estou fazendo aqui, nessa linha, é o que? pegando a minha classe Danilo, chamando o método, que chama mostrar, vírgula, passando os parâmetros 1, 2, 3, ok? Então, executando isso, ele me retorna, o valor dos parâmetros é 1, 2, 3, ok? Se eu passar aqui, um método que não existe, olha o que vai acontecer, não underline existe, olha lá, ele vai falar que não existe, esse método não existe para a instância de Danilo, ok? Então, eu estou passando um método que existe, ok? Uma string de um método que existe, chamado, então, method, que é o do meu array, rodando aqui, tão bonitinho, funcionando, ok? Então, bem interessante esse código aqui também, porque eu, além de ter definido tudo dinamicamente, agora eu consigo utilizar dinamicamente, ok? Se eu não passar parâmetro, eu posso fazer também, eu posso chamar ele, sem passar parâmetro, usando o send, passando nada, lá no meu caso, ele vai executar o meu método, mas não é aqui, o array vai vir vazio, então ele não mostra nada no meu joy, ok? Beleza. Próximo método, então, aqui, nesse outro caso aqui, o que eu estou querendo fazer? Definir classes dinamicamente, definir métodos para essas classes dinamicamente, olha só como é que complicou um pouco mais, está vendo? Aqui eu tenho classe Danilo, classe Sheila, classe Lana, ok? E aí, aqui eu tenho o método mostrar, modo da exibir, método exibir e método visualizar, ok? Então, eu tenho um array e outro array, um looping dentro de um looping, então, no primeiro looping aqui, o classe é Danilo, ok? Então, o que eu vou fazer? Definir classe de Danilo, e nesse looping aqui, o primeiro de um método aqui, é mostrar, ok? Então, Danilo e mostrar, Danilo mostrar no primeiro, definir, ok? E aí, aqui, eu estou executando, então, o que eu estou fazendo? é o objeto.get, pegando ali a constante da classe atual, que nesse caso aqui é Danilo, criando uma nova instância e chamando o método, que nesse caso aqui é o mostrar, passando no parâmetro 1, 2, 3, ok? No próximo interação, a próxima aqui ainda é Danilo, exibir, depois Danilo, visualizar, depois Sheila, mostrar, depois Sheila, exibir, depois Sheila, visualizar, depois Lana, mostrar, Lana, exibir, Lana, visualizar, ok? Esse código aqui, ele vai criar três classes, e vai criar três métodos para cada classe, ok? Então, olha só que interessante, vou botar um debugger aqui embaixo, ele vai executar todo esse meu código aqui, vai mostrar para mim os valores 1, 2, 3, para todas essas classes aqui, vou rodar, deixa eu tirar o debugger do outro método, que está aqui em cima, beleza, vou rodar o código, então ele me mostra aqui, está vendo, para cada classe ele me mostra o valor executado, e agora se você colocar aqui, por exemplo, Danilo, é uma constante que existe, Sheila, é uma constante que existe, Lana, é uma constante que existe, ok? E se eu utilizar Lana, por exemplo, ponto methods, opa, Lana ponto new, porque eu fiz define method, ponto new, ponto methods, menos class, ponto methods, vocês vão ver que eu tenho lá, para Lana, os três métodos que eu decidi, que eu defini, para Danilo a mesma coisa, e para Sheila a mesma coisa, a mesma coisa, está vendo? Então, isso aqui, definir tudo dinamicamente, ok? Beleza, então mais um exemplo aí, mais um insight, complicando mais a nossa cabeça, agora o último que eu quero explicar para vocês, é esse daqui, como que eu faço então, para definir várias classes, e vários métodos, em cima de uma função, dinamicamente, tudo funcionando bonitinho, ok? Utilizando o hash, dessa vez, né? Então, vou pegar isso daqui, vou criar um novo arquivo, então, também, mais o debugger, e vou colocar aqui, classes, e métodos dinâmicos, com, hash, tá? Vocês já viram o que é hash, lá nas aulas anteriores, se não lembra, se não lembra do que é hash, revisa a aula lá no torno do seu programador, do que é hash, tá? Que aí, vocês não vão ficar perdidos aqui também. Então, nesse caso, estou definindo o método aqui, ok? Onde eu vou receber a classe, e vou receber o método. Aí, é a mesma coisa que a gente estava mexendo na classe anterior, tá? E nesse caso aqui, eu estou definindo chave e valor, chave e valor. Então, nesse caso, Danilo, eu quero que ele tenha os métodos, mostrar, exibir, visualizar, ok? Esse é um hash que eu estou definindo, abriu o hash aqui, estou fechando o hash aqui. A outra chave que eu tenho, Sheila, eu quero mostrar, exibir, visualizar. Nesse caso, Lana, mostrar, exibir, visualizar, tá? Só que nesse caso, eu vou mudar aqui, vou colocar aqui, show, em inglês, vou colocar show 2, em inglês, e show 3, em inglês, ok? Nesse outro caso aqui, eu vou colocar puts, da Sheila, puts 2, puts 3, ok? E no caso da Lana, vou colocar print, print 2, e print 3, ok? Então, nesse caso, definir aqui, para o Danilo, eu vou ter três métodos, chamados show, show 2, e x3, para Sheila, print, print 2, print 3, e para a Lana, puts, puts 2, put 3, ok? Feito isso, então, o que eu estou fazendo aqui? Um it do hash, ah, mas o hash também pode fazer it? Pode sim, gente, da mesma forma que o array, o hash também pode fazer it, porém, o hash, quando você faz um it, você faz o it de chave e valor, ou seja, aqui nesse meu caso, a classe é a minha chave, e nesse meu caso, o valor é esse array, ok? Então, um it que ele vai pegar o primeiro item com vírgula, o segundo item com vírgula, o terceiro item com vírgula, ok? Então, eu estou fazendo um it de um hash, ok? Beleza, fazendo o it de um hash, pegando a classe e o valor, eu consigo fazer o que? Métodos, define para mim os métodos que eu tenho de todos esses meus dados aqui, então, eu vou definir os métodos aqui, só que de que classe? Da minha chave, ok? Então, eu defino da minha chave o método do valor que está aqui no it desses dados aqui, ok? Feito isso, então, o que eu fiz? Acabei de definir todos os métodos para Danilo, todos os métodos para Sheila, todos os métodos para Lana, criando classe, tudo dinamicamente, e aqui embaixo, eu estou utilizando, Danilo.new, Sheila.new, e Lana.new, mostrando esses métodos que eu acabei de definir, ok? Vou colocar aqui um debugger, x igual a isso aqui, ok? Beleza, feito isso, rodando mais um código, então, Ruby, classes, e métodos, hash, opa, nós dinamos, com hash, ok? Rodando o meu código aqui, ele vai parar aqui para mim, então, olha só que interessante, eu tenho aqui, Danilo, menos, classmethods, rodou aqui, os shows de Danilo, Sheila, classmethods, os shows de Sheila, e Lana, classmethods, os shows de Lana, ok? Muito bom, gente, olha só que interessante, então, lana.new.puts, quer dizer que vai funcionar, então, ele rodou aqui, peraí, ah, ele confundiu o puts com o puts do Ruby, né? Então, deixa eu alterar isso daqui, para não ficar conflitante, voltando aqui então, ao invés de puts, eu vou colocar puts1, ao invés de print, eu vou colocar print1, e ao invés de show, eu vou colocar show1, para ele não conflitar o meu código, tá? rodando aqui de novo, aí agora, eu quero puts1 de Lana, ok? Então, está aí, o valor 000, agora eu quero passar os parâmetros, 4,6,8, passei os parâmetros, está aí, ok? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como definir classes e métodos dinamicamente, isso é metaprogramação, e para isso que você faz coisas que vai melhorar na evolução de você como programador, melhorar na sua performance, porque você consegue criar coisas que vai evitar com que você faça coisas duplicadas, né? Então, criar um monte de objetos de forma duplicada, que é um trabalho repetitivo, então, tudo que você está trabalhando repetitivo, gente, desconfie, você está lá o dia inteiro trabalhando, fazendo um monte de classes, definindo um monte de coisas, desconfie, gente, porque vocês têm como utilizar técnicas hoje, que ele gera tudo isso para você, sem que você tenha que fazer esse negócio tudo manualmente, ok? Se você não fizer, vai algum dia acontecer de um cara vir e substituir isso daí por alguma máquina, é assim e sempre foi, gente, então, tome cuidado com você, programador, que trabalha de um jeito repetitivo, porque você pode ser substituído por esses tipos de códigos dinâmicos também, tá legal? Bom pessoal, então eu fico por aqui, para quem gostou dessa aula, eu achei essa aula fantástica, então eu mesmo já estou dando um like, mas se vocês gostaram também, dê um like, compartilhe, para que todo mundo possa ver isso daí, todo mundo possa aprender, e conseguir melhorar na carreira de vocês, conseguir ir mais longe, ter uma performance muito melhor, ganhando muito mais dinheiro, com muito mais entrega, tá legal? Então é isso, até mais então e até o próximo vídeo. Pessoal, show de bola, estou muito feliz com a aula de hoje, de aula fantástica, é isso daí, a gente vai continuar com outros conteúdos muito bons, igual esse, tá legal? Até mais.